Olá, seja muito bem-vindo! O programa Mais Saúde está entrando no ar e nós estamos ao vivo aqui pela ITV Brasil. No programa de hoje nós vamos falar sobre Pilates, também conhecido e chamado como exercício inteligente. Isso porque esta técnica, o Pilates, pode trabalhar o nosso condicionamento físico e também tratar algumas doenças, algumas patologias. Para falar sobre este assunto, o nosso convidado de hoje é o instrutor de Pilates, Douglas Correa. E você que está aí nos assistindo, já sabe, pode ligar aqui para o Mais Saúde para fazer a sua pergunta, tirar as suas dúvidas, hoje então, sobre Pilates. Nosso telefone você já conhece, está aparecendo aí na sua tela, 4524-4368. Se você tiver acesso à internet fácil aí na sua casa, adiciona a gente aí no seu MSN e mande sua pergunta para cá também. É maissaúde.itvbrasil.tv.br Olá, Douglas! Muito obrigada de ter aceitado o nosso convite. É um prazer recebê-lo aqui de novo, faz um tempão que você não vinha aqui, hein? É isso aí, obrigado, eu que agradeço, boa tarde. Então, é para esclarecer um pouquinho as dúvidas sobre o Pilates de novo. Com certeza. Gostaria de começar então, para quem não conhece essa técnica, explica para a gente, quais são os princípios do Pilates? Bom, Marcio, o Pilates hoje, ele difere um pouquinho das atividades mais tradicionais, porque além de se preocupar com o movimento, ele vai também, junto com o movimento, incluir alguns princípios. Esses princípios vão trazer uma qualidade melhor para o exercício e, principalmente, um resultado mais rápido. Dentro desses princípios que a gente pode citar, a gente pode citar a respiração, o controle do centro de força, né? A concentração, o controle do corpo, a precisão de movimento e também o movimento fluído. São seis principais, os princípios do Pilates daí. O Pilates hoje é quase imóvel, né? Todo mundo quer fazer Pilates, já ouviu falar de Pilates? Algumas novelas, os atores comentam, até a Madonna faz Pilates, não é mesmo? Mas é antigo, não é? Sim, Pilates nasceu, na verdade, o seu inventor nasceu em 1880. Mas ele criou a metodologia do Pilates em 1902, na Primeira Guerra Mundial, quando ele começou a usar esses princípios que ele criou na sua adolescência e a juventude, com os períodos de guerra. E aí ele conseguiu ver que tinha bastante resultado com esses feridos e, a partir daí, começou a disseminar. Quando ele foi para os Estados Unidos, em 1926, e a partir daí, você trabalha com os dançarinos. E chegou no Brasil, mais ou menos, há uns 30 anos. Muito bem. Hoje, aqui durante o programa, nós vamos ter a oportunidade de fazer uma pequena demonstração sobre essa técnica. Ela pode ser trabalhada com as bolas, também só com alongamento. O que você vai conseguir demonstrar para a gente? Então, na verdade, o Pilates, existem três tipos de Pilates. O Pilates de solo, que é o match Pilates. O Pilates de estúdio, que são os equipamentos. E o de bola, que é o Pilates de bola. Hoje, nós vamos trabalhar com o match Pilates e o de bola. Para quem é indicada essa técnica? Qualquer pessoa pode fazer? Qualquer pessoa. Desde uma pessoa que queira buscar flexibilidade, condicionamento, trabalho de força, como uma pessoa que tem uma patologia e precisa tratar dessa patologia. Então, não tem contra-indicação. O mais importante é se trabalhar com um profissional credenciado no método, né? Para ter uma boa orientação. E aqui em Itatiba, nós temos bons profissionais, né? Sim, tem bastante. O importante é você ter alguém de confiança também que trabalha nisso, né? Então, aqui em Itatiba, você tem vários. O importante é ter alguém que seja credenciado e seja da sua confiança também. Só para a gente encerrar esse bloco, o que é mais comum das pessoas chegarem e querer fazer o Pilates? Porque ela realmente pode ter uma má postura. Ah, eu tenho tantas dores nas costas, eu quero melhorar isso. O que é mais comum? Mais comum é isso mesmo. Geralmente, as pessoas hoje em dia não cuidam muito da postura. Então, o principal benefício que a pessoa busca no Pilates é a correção postural, tá? Mas existem outros diversos benefícios. Dentre eles, a gente pode citar uma melhora na respiração, melhora no desempenho esportivo, a parte de alívio de estresse, tensão, fadiga, alívio de dor. Então, mas o principal hoje em dia mesmo é a parte postural. Ok, muito bem. Bem, você que está aí nos assistindo já sabe. Ligue para cá, faça sua pergunta, tire sua dúvida sobre Pilates. Esse assunto que nós estamos conversando hoje. Nosso telefone, vou passar novamente, 4524-4368. Ou então, adiciona a gente aí no seu MSN, maissaúde, arroba itvbrasil.tv.br. Não sai daí não, mas saúde volta dentro de instantes. Até já.